Glória a Deus! Glória a Deus! Adoramos o rei Adoramos o cordeiro Adoramos o cordeiro Adoramos o rei dos reis Adoramos o cordeiro Adoramos o rei dos reis Adoramos o rei dos reis Adoramos o rei dos reis Com nossas mãos levantadas Nós dizemos ao mundo Que amamos o nosso rei Oh, 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 nós amamos o nosso rei Oh, 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 nós amamos o nosso rei Oh, 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 nós amamos o nosso rei Com palmas! Adoramos o rei dos reis Adoramos o rei dos reis Com nossas mãos levantadas Adoramos o rei dos reis Adoramos o rei dos reis Adoramos o rei dos reis Com nossas mãos levantadas Com nossas mãos levantadas Nós dizemos ao mundo Que amamos o nosso rei Oh, 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 nós amamos o nosso rei Oh, 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 nós amamos o nosso rei Oh, 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 nós amamos o nosso Aleluia! Grandecido seja o Senhor em nossas vidas, Pai Aleluia! Glória a Deus, maravilhoso e santo Tu és, Pai